Isso! Ministério Bíblia na Rua com o pastor Célio Cardoso e o pastor Adriano lendo a Palavra de Deus para o povo de Deus diretamente de Itapiraí, São Paulo, Brasil, dia 6, 6 de setembro de 2019, às 8 horas da manhã. Vamos agora ter uma saudação com o pastor Célio Cardoso. Fala, pastor Célio. Pastor, pastor Adriano, pastor, todos os irmãos ouvintes do Ministério de Bíblia na Rua, diretamente de Itapiraí, São Paulo, Brasil, e para a meditação de todos que estão nós assistindo pelo Facebook, pela internet, o livro de Coríntios, capítulo 1, verso 16 de Romano, diz assim, por que não me vergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que creu, primeiro depois do judeu e depois do grego, porque a justiça de Deus revela de fé em fé, como está escrito, o justo virá da fé. Romanos, capítulo 1, verso 16. Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Vamos agora para a leitura direto. Ok, não sei se vamos lá no Coreia, vamos ver aqui mesmo. Pode ler aqui mesmo. Pode ler aqui mesmo. Amém, amém, amém. Vamos ver a palavra de Deus. Ministério Bíblia na rua, com o pastor Adriano e o pastor Célio Cardoso, lendo a palavra de Deus para o povo de Deus, diretamente de Itapiraí, São Paulo, Brasil, Altos da Serra de Paraná, Biacaba, no meio da Mata Atlântica, dia 6 de setembro de 2019, às 8 horas da manhã. Nós lemos ontem a conversão de Saulo de Tarso, quando ele ia para Damasco, para perseguir o povo de Deus. Mas Deus o encontrou com ele no caminho. Deus o quebrantou e pediu. Da Ananias, Deus falou com o discípulo que morava em Damasco, chamado Ananias, para receber Paulo e orar por ele, para que ele recuperasse a visão, porque ele tinha ficado cego, e fosse cheio do Espírito Santo. Mas Ananias ficou com medo. Ananias disse que Paulo era um homem muito perigoso, que estava indo a Damasco para perseguir o povo de Deus, para prender, chicotear, fazer mal ao povo de Deus. Mas o Senhor disse a Ananias, Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, onde Paulo estava hospedado, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui, é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele mandou, Ele me mandou, para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram nos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Palavra de Deus para o povo de Deus. Vamos dizer agora a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. Temos um Deus que ouve o que pedimos, temos um Deus que livra-nos do mal, temos um Deus que cuida da nossa vida, temos um Deus, o seu nome é Jeová. Deus abençoe a todos e até a próxima segunda-feira, neste mesmo horário, se Deus permitir. Deus abençoe a todos que acompanharam a leitura bíblica, Ministério Bíblico da Rua, aqui diretamente de Itapiraí, São Paulo, Brasil, na voz o pastor Adriano de Oliveira e aqui de junto o pastor Célio Cardoso da Igreja Evangelica Cristã Pentecostal de Itapiraí, São Paulo, Brasil. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos concluir se apertar aqui, né? Isso, vamos concluir então. Vamos concluir, vamos concluir. Dino, ei Dino, filho, estava agora mesmo lá na estação rodoviária de piedade, agora o Dino já está aqui, maravilha, tanta gente que já subiu aqui, não dá mais pra ver. Muita gente boa, maravilha. Louvado seja Deus por tudo, assista ao céu de Itapiraí. Tá ok, pastor Célio? Tá aí, obrigado, pastor Célio, obrigado. Dino Ferreira, Deus abençoe a Dino. Dino Ferreira. Dino Ferreira, esse é o grande Dino.